Viver momentos de horror, o caminhoneiro vítima do sequestro conversou com o apresentador José Luiz da Atena. Ainda em estado de choque, o caminhoneiro recém-libertado do sequestro falou com exclusividade ao Brasil Urgente. O tempo todo com o senhor dentro do carro, eles andando pela cidade? O tempo todo, hora nenhuma, só que hora nenhuma eu vi o caminhão. Eles estavam comigo no carro, nós rodemos um monte de lugar e tudo, e até aquele horário que eles me dispensaram, eu estava rodando com eles. Mandava manter a cabeça abaixo, para não olhar para os lados e nem para eles. Nessa noite, até a minha esposa falou que não conseguia dormir. O motorista de 33 anos foi rendido por quatro homens fortemente armados, que estavam em um carro branco de quatro portas, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O veículo usado como cativeiro da vítima ainda não foi identificado. O pior momento foi a hora que eles abordaram, ali que foi um susto grande, mas aqui na hora passa a cabeça da gente que vai, tipo, eles vão matar a gente. Quando eles iam conversar, fazer alguma coisa, eles saíam fora do carro, não dava para entender o que eles falavam. Eles ficaram em três ali, cuidando de mim, rodemos um monte na cidade. Da Atena, peritos já coletaram impressões digitais no caminhão que foi roubado e recuperado, para ajudar a identificar os três criminosos que conseguiram fugir. Além disso, o depoimento do sequestrador que foi preso em flagrante e imagens de câmeras de segurança vão ajudar a polícia na identificação da quadrilha. A polícia já sabe que o crime foi cometido por uma quadrilha especializada em roubos de cargas. O dono do caminhão, que não tinha rastreador, agora trabalha com medo da violência. Geralmente, os caminhões rodam muito à noite, então, digamos, a gente fica muito apreensível, na verdade. Até quando chega ou quando retorna para casa, na verdade, assim, então, tipo assim, você está rodando à noite, alguma coisa assim, fazer essas questões de horário, então a gente fica preocupado até chegar no local, assim. Sai de casa, não sabe se volta. Exatamente. É importante que ele também não fizeram nada para ele e deixaram tudo certo, né. Até uns amigos meus já tinham passado por isso, mas eu não acreditava que um dia ia acontecer comigo. Olha, eu...